Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um videozinho super legal, na prática, com essa pequenininha aí, a Puff. Na primeira aula dela que a gente vai trabalhar a questão de controle de impulsos, tá? A Puff é uma cachorrinha super animada, super agitada, super ansiosa, super insegura, que tem as características que muitos dos cães que vocês vão me ver falar têm. É uma cachorra com inabilidade de relaxar, tá sempre seguindo as pessoas, está sempre querendo atenção, está sempre querendo estar perto, está fazendo parte do contexto que está acontecendo ao redor dela, que acaba virando um mix de insegurança com necessidade de controle, tá? Então ela tem várias características misturadas e uma fórmula só que faz com que ela seja uma cachorra muito difícil de conviver. A questão de visitas, entradas e saídas, as refeições da família, tudo acaba virando um caos pra ela, porque ou ela quer participar ou ela quer intervir. Então esse é o exercício que eu falo bastante pra vocês em todos os meus vídeos, que é o exercício do place. O que a gente fez aí? Estabelecemos um espaço na superfície do chão pra ela ficar, que é esse paninho que vocês estão vendo que ela tá aí. Coloquei a guia nela, pra quê? Pra impedir que ela se movimente, que ela vá pra onde ela quiser. Uma forma da gente poder intervir se ela quiser sair do lugar. Então o objetivo desse exercício, como eu sempre falo pra vocês, é duração. O que a gente quer é criar um estado mental diferente, mais relaxado, mais apto a lidar com estímulos ao seu redor, sem intervenção. Então a gente quer que o cachorro se renda ao exercício, que aceite estar ali e sem intervir, sem latir, sem ir pra cima de ninguém. Então o desafio pra ela é grande, porque ela tá sempre acostumada a ficar principalmente em cima da dona dela, né? Tem dois membros da família aí, um de cada lado, então vocês vão ver que ela olha de vez em quando pra um lado e pro outro. E o desafio pra ela é não ir pra cima de ninguém, é ficar quieta, tá? Ela não é uma cachorra agressiva, reativa, nem nada. É como eu falo sempre. Nem sempre os piores problemas são os piores cenários. Na verdade, eu sempre falo que cães agitados demais são cães muito difíceis de conviver, independente se existe uma reatividade no mix ou não. Ela é uma cachorra jovem, ela tem oito meses só. Então aqui também é um trabalho de prevenção. A gente quer interromper esse ciclo tóxico que ela tem vivido aí ao longo do tempo e a gente quer substituir isso por um comportamento mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, independente do que acontece ao redor dela. Então o que vocês vão ver aí é o que eu chamo de treinamento passivo. Vocês vão ver que ela vai começar a cansar, e o olhinho vai começar a piscar, e o estado de alerta vai começar a ficar não sustentável mais pra ela, né? Então pra uma cachorra como ela, que tá sempre acostumada a controlar a situação, dessa vez o papel dela é relaxar. Então vocês vão começar a ver que ela tá ficando mais cansada, os olhinhos começam a piscar, e aí qualquer coisa que acontece ao redor, qualquer coisa que a gente fala, um movimento diferente, ela começa a despertar um pouquinho. Mas o caso dela até é um caso mais fácil do que muitos outros casos, na verdade, porque eu até achei que ela seria um desafio maior. Eu achei que ela ia demorar mais pra se render. E na verdade nem demorou tanto assim. Mas eu quero que vocês vejam esse processo que passa um pouco por confusão, por incerteza, mas eventualmente o cachorro se rende. Tem casos e casos diferentes, então a duração vai depender muito do perfil, do ambiente, das circunstâncias de cada cachorro. Mas o que eu fiz com ela antes desse exercício, só foi usar a guia com ela, andar um pouquinho de um lado pro outro pra ela, pagar um pouco da atenção dela comigo, e quando eu falo de pagar é usar a comida do dia dela pra isso, que foi até uma surpresa pra mim, porque era uma cachorra que não demonstrava tanto drive, ou tanta vontade pela comida, e ela até se interessou, que é uma coisa bacana pra ilustrar aqui nesse vídeo, que a comida pode ser usada como elemento a seu favor durante o treinamento, se você souber usar. Então, pra que isso seja efetivo, é lógico que não pode ter comida disponível pro animal o tempo inteiro, e ela é um bom exemplo disso. Mas, enfim, depois que a gente fez essa primeira introdução entre eu e ela, que não teve nada a ver com excitação, e empolgação, e carinho excessivo, foi mais uma questão de curiosidade, e apresentação e direção já no início, foi esse pedaço do processo que aconteceu. Então, vocês veem aí o momento que ela se rende, onde ela não consegue mais manter a postura de alerta e deita, e esse é o resultado. Então, muitas vezes, muitos de vocês podem me perguntar, Ah, Raquel, mas aqui acaba o exercício? Não, não acaba o exercício. Eu quero que ela experimente essa sensação por mais um tempo, pra que depois, aí sim, você possa liberar ela do exercício. Então, eu quero que o que fique na cabeça de vocês é o seguinte, esse não é exercício de punição, esse não é exercício de restrição de forma negativa, ele é um exercício de restrição pra beneficiar um estado mental que você quer do seu cachorro. No início, você tem que fazer isso num ambiente mais neutro, pra que amanhã isso se replique num ambiente com mais pessoas, com mais distrações e mais estímulos, e eventualmente você transfira esse exercício pra outras situações, outros lugares, como uma padaria, um restaurante, a casa de um amigo, ou qualquer outro lugar, um pet shop, ou uma clínica veterinária, onde vocês forem. O grande lance desse exercício é vocês mostrarem pros seus cães, que vocês tenham controle da sua ação, e a única coisa que eles precisam fazer é relaxar. Isso facilita tudo na vida doméstica com os cães, na vida social com os cães, na eventual apresentação de um segundo cão na casa, na introdução de pessoas e crianças numa casa. Então, isso vai criar um padrão, vai fundamentar um comportamento do cachorro, que ele tem um lugar específico dele na casa, quando ele quiser relaxar, é lá que ele vai ficar. Regras desse exercício, tá? O tapetinho, o espaço onde o cachorro deitar e relaxar, é um espaço sagrado. Então, quando o cachorro estiver aí, não é pra falar com o cachorro, não é pra conversar com o cachorro, não é pra ir pegar no cachorro, nem ficar olhando pro cachorro. Então, lembrem, vejam esse exercício como um momento onde vocês estão cansados, estão com dor de cabeça, querem ir pro quarto de vocês e querem descansar. Vocês não vão conseguir cumprir esse objetivo se a cada cinco minutos alguém entrar no quarto e falar o quão bonito você é, quiser fazer carinho em você, quando, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é relaxar. Então, vejam o exercício do place como um lugar sagrado pros seus cães e pratiquem isso dentro da rotina diária de vocês. Esse é um exercício que vocês podem fazer enquanto vocês estão jantando, enquanto vocês assistem um filme, enquanto vocês trabalham no computador, e coisas gerais. Esse não é um exercício pro cachorro fazer sozinho, tá? Não é pra pôr o cachorro no place e sair de casa aí na padaria. Esse é um exercício de convivência. É uma nova forma de existir com seus cães. Então, esse não é um fica e eu vou lá na padaria e volto. Não, esse é um exercício pra o cachorro ficar aí, como eu falei. Quando existem atividades domésticas ou sociais ao redor dele e você pode supervisioná-lo, tá? Então, não vamos confundir esse exercício com deixar o seu cachorro, por exemplo, em algum lugar sozinho pra que você tenha que voltar depois. Esse é um exercício de convivência pra você fazer com o seu cão e aprender a conviver com ele de uma forma diferente. Você vai reeducar o cachorro no processo e vai se reeducar também, tá? A parte de reeducação humana nessa hora é a gente aprender a deixar o cachorro em paz. Se você quer um cachorro calmo, aprenda a ser uma pessoa calma e deixar o seu cachorro calmo. Então, muitas vezes a gente tem uma expectativa, só que a gente tá sempre intervindo. Seja falando, pegando, conversando com o cachorro. A gente acaba fazendo com que seja impossível que o cachorro relaxe na nossa presença e essa não é a intenção, tá? Então, é isso, pessoal. Eu queria que vocês vissem um pouquinho disso na prática, porque eu falo tanto desse exercício. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm muita noção de como ele funciona. Mas esse é um exemplo bacana. E vocês vão ver aí que ela tá cheia de sono, pronta pra dormir. E você vê que, às vezes, a resistência do cachorro é só nas patas da frente, às vezes é nas patas da frente e na de trás. Mas, eventualmente, o cachorro relaxa. No caso dela aí, foi relativamente rápido. Tem cães que demoram uma hora, tem cães que demoram duas horas. Enfim, cada cachorro é um indivíduo e tem o seu grau de estresse acumulado. É importante que vocês saibam fazer uma leitura certa e saibam ter paciência pra praticar esse exercício até o seu final com sucesso. Eventualmente, todos os cães relaxam. Depende muito da gente, da forma como a gente apresenta o exercício, o quão consistente a gente é com essa prática. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse exercício, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.